Qual o melhor custo-benefício que você consegue com R$ 2.000 para a sua placa de vídeo? Qual a melhor performance que você vai conseguir com essa grana? Bora lá! Salve galerinha, Roberto aqui no canal do Terabyte e hoje a gente vai ver o que a gente consegue abaixo de R$ 2.000 em questão de placa de vídeo. O que a gente consegue no lado da AMD? O que a gente consegue no lado da NVIDIA? O que a gente pode esperar em questão de performance? Então bora lá! Mas antes de tudo, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que a gente vai trazer aqui para você, beleza? Beleza! Você quer escolher a sua placa de vídeo? Você tem lá por perto de R$ 2.000. Vale a pena você gastar um pouquinho mais? Vamos falar que não. Vamos falar que o seu limite é R$ 2.000. Vamos ver o que a gente consegue R$ 2.000, exatos R$ 2.000 para baixo, beleza? Não vamos falar aqui de nada que seja acima de R$ 2.000. Vamos falar o que a gente encontra atualmente com um bom preço abaixo de R$ 2.000. Vamos separar então por AMD e por NVIDIA. Vamos começar pela NVIDIA. O melhor custo-benefício da parte da NVIDIA atualmente abaixo de R$ 1.000, com certeza é a RTX 3060, que você consegue encontrar ali em torno de R$ 1.600, R$ 1.700 normalmente em promoção. Tem placas abaixo desse valor? Tem. A gente tem várias R$ 1.060, R$ 1.650, R$ 1.660, tem várias e várias outras placas. Tem até mais em digas, R$ 750 TI, várias placas para escolher que seja abaixo ali de R$ 1.600, R$ 1.700. Mas em questão de custo-benefício, performance por real, por assim dizer, a 3060 de 12GB continua sendo de longe a melhor opção. Mas se você quiser gastar um pouco a menos, mas não quer sair da NVIDIA, você pode ir na 3050, que te dá todas as tecnologias da série RTX 3000, sem ali perder tudo o que você perderia em sair da RTX 3000. Todos os DLCs, todos os Ray Tracing mais otimizados. Sim, você consegue uma placa com uma melhor performance pelo mesmo valor da 3050? Sim, mas não é uma da série, não é uma RTX 3000, né? Ou seja, sairia das NVIDIA e iria para a AMD. A gente já vai falar sobre a AMD. Continuando, se encontra, mas a placa mais custo-benefício atualmente da NVIDIA, abaixo de R$ 2.000, é a 3060 de 12GB. Mas você consegue algo com uma performance melhor do que a 3060, ainda assim, abaixo de R$ 2.000? A resposta é a 4060, você consegue encontrar modelos ali perto dos R$ 1.900, R$ 2.000. Você encontra ali os modelos de 8GB, super de boa, vai ter uma performance melhor do que a 3060, mas você vai de 12GB da 3060 para 8GB apenas da 4060. Mas, ainda assim, ambas são ótimas placas. E uma vantagem da 4060, que a 3060 não tem, é que a 4060 tem acesso ao DLSS 3, que seria a geração de frames. Ele gera um frame aqui, um frame aqui, renderiza um frame aqui, um frame aqui, e ele gera um frame com inteligência artificial aqui no meio, que pode, basicamente, dobrar o seu FPS sem você perceber muita mudança em questão gráfica, o que é ótimo. E isso você só vai ter com as séries RTX 4000 para cima. Então, do lado da NVIDIA, se você quer performance, você está procurando performance abaixo de R$ 2.000, 3060 ou 4060 são o que tem ali de melhor, beleza? Mas, lembrando, você consegue, sim, encontrar placas de vídeo da NVIDIA mais baratas do que esse valor, mas, obviamente, com uma performance reduzida. Isso não quer dizer que elas não sejam boas. E antes de eu te falar do lado da AMD, eu preciso te falar aqui do prêmio Reclama Aqui 2023, que a Terabyte está concorrendo. Se você puder, você está vendo aí no meu lado, super, super fácil de você entrar ali e você colocar seu voto na Terabyte e vai ajudar a gente muito, beleza? Muito obrigado. Beleza. Do lado da AMD, o que a gente tem de maior custo-benefício, o melhor custo-benefício do lado da AMD abaixo de R$ 2.000? Nesse caso, é a RX 6600 de longe. 8 GB de HDR6, uma placa mais atualizada, que lançou faz poucos anos e que tem uma performance absurda de boa ali para o 1080p. É a placa perfeita para você que não quer gastar tanto e quer jogar tudo o que você quiser no 1080p sem problemas. E eu posso dizer com absoluta certeza que a RX 6600 é a placa mais custo-benefício atual. Não importa se AMD, não importa se NVIDIA, não importa se Intel, a RX 6600 é a melhor placa atual em questão de custo-benefício. Mas você encontra a RX 6600 lá por perto de R$ 1.200, R$ 1.300. Ainda tem uma boa quantidade de dinheiro que você pode gastar para pegar uma performance melhor. E o que você consegue pegar gastando esse dinheiro a mais, ainda assim, abaixo de R$ 2.000? A principal coisa que você pode pegar ali depois da RX 6600 é ir para a próxima geração com a RX 7600. Você encontra ela ali perto dos R$ 2.000, um pouco abaixo dos R$ 1.000, até R$ 1.760. Entre os R$ 1.700 e R$ 2.000 você encontra as RX 7600 e elas têm uma performance extremamente boa. Se a gente for só em questão de performance, sem pensar nos recursos a mais, nas tecnologias, como os RTX, o DLSS, etc, etc, a placa com melhor performance abaixo dos R$ 2.000 é a RX 7600. Ela tem uma performance melhor do que a 3060 de 12GB, mas custando ali um pouquinho a mais apenas. Ela chega a ter um preço bem parecido com a 3060, mas com um bom boost de performance. Ou, se você não quer a RX 7600, também tem uma RX 6650 XT, que é uma placa melhor do que a RX 6600, com uma boa performance relativamente, você vai sentir uma diferença entre a 6600 e a 6650 XT, mas com um preço mais alto. Então, basicamente, do lado do MD é o que a gente tem. A placa mais custo-benefício abaixo de R$ 2.000 é a 6600, mas a melhor performance que você vai encontrar abaixo de R$ 2.000 é a RX 7600. E se você percebeu, todas as placas que eu falei aqui, tanto do lado do NVIDIA quanto do lado do MD, são as placas da série 60, normalmente temos as 40, 50 e 60, sendo as 40, 50 mais de entrada e as 60 mais a mediana ali. E como você consegue ver, bate ali um bom valor abaixo de R$ 2.000, melhor a placa que você vai conseguir. E normalmente é uma placa da categoria 60 ou 600, dependendo da MD ou da NVIDIA. E aí, qual dessas placas que fica mais interessante para você abaixo dos R$ 2.000? Comenta aí embaixo, aproveita, deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que a gente vai mandar aqui para você, beleza? Até a próxima! E aí